Música Olá amigos do canal 20, eu sou o Jean Paulo e está começando um programa que vai mostrar o que há de melhor no Montes Claro Shopping, não é mesmo Luciana? É isso aí Jean, tendências, novidades, promoções, liquidações, relâmpago. O que há de melhor no maior complexo de compras do norte de Minas. Mas vamos ao que interessa, você quer preço baixo e qualidade? Então olha isso! E aí Jean, eu estou aqui na Arezzo, quero mostrar para você o que há de melhor nesse verão, vem! E aí Larissa, eu quero saber qual a tendência de verão da Arezzo 2012. Oi Lu, a tendência de verão 2012 é uma tendência mundial, que veio o Color Block, que é um tributo a Saint Laurent, com a mistura de cores em bloco e o Deep Set, que é uma mistura do hippie com o cigano. Que é justamente para democratizar a moda, onde a cliente pode usar os sapatos de acordo com o seu estilo de vida. E a Arezzo está oferecendo condição especial nesse momento? Sim, a Arezzo, a gente está com uma promoção, que é na compra de três itens, vai ter um desconto de 10%, podendo parcelar em até seis vezes, com parcelas mínimas de R$ 50,00. Venha você também para a Arezzo, no Monte Claro Shopping, telefone 3224-4909. E aí Larissa, eu quero saber qual a tendência de verão da Arezzo, que eu vou seguir com meus olhos colorados. E com meus olhos colorados, com meus olhos colorados, com meus tato ativados. Mais shoppings, sua vitrine na TV, tudo em primeira mão, novidades, promoções e o melhor, tudo em um só lugar. Se você exige qualidade e conforto, a Emporiume é a melhor opção. O que a loja tem para oferecer, Gabi? Nós temos os esportivos, ou sapatênis, que são macios, flexíveis e fáceis de combinar. E temos também os clássicos, ou esportes finos, que alia qualidade, moda e conforto. Nós possuímos hoje ainda a promoção, a cada um sapato você tem 10% de desconto, dois sapatos 25% e três sapatos 30% de desconto. Isso dividido em até três vezes no cartão. Temos também algumas peças que estão na promoção de 70% de desconto. Além de calçado, o que tem que a loja oferecer? Nós temos acessórios masculinos em geral. Perfume, gravata, cueca, carteiras, bolsas, enfim. Tudo que se diz respeito ao acessório masculino, nós temos a oferecer. Venha você também para Emporiume, no Montes Claros Shopping. Telefone 3213-7684. Com mais de 180 lojas distribuídas por todo o país e exterior, a Nobel é a maior rede de livrarias do Brasil. Aqui você tem ar infantil, uma papelaria com artigos diferenciados e, claro, muitos livros para você. Nobel, muito mais que uma simples livraria. Um centro de entretenimento e cultura. Você pode passear com os amigos, conhecer novas pessoas e, o melhor, você encontra tudo em um só lugar. Olá, amigos do Canal 20. Estamos aqui na TACO, no Montes Claros Shopping. É, esse é o programa Mais Shopping, sua vitrine na TV. E vou falar aqui agora com Andrei Vessiani, que é o gerente da loja TACO. Andrei, tem muitas promoções que eu já estou sabendo. Quais as promoções que a TACO tem para oferecer? Temos calça jeans de R$ 39,00. A gente tem uma promoção também de malhas. Essas malhas básicas aqui, elas estão a partir de R$ 20,00. Na compra de R$ 5,00, você ganha a cesta. E eu tenho também shorts de R$ 25,00. E tenho também essas camisas estampadas. A gente está com uma promoção de camisa estampada de R$ 19,00. É isso mesmo. E além dos preços baixos, tem condições de pagamento diferenciadas também. Quais as condições, Andrei? Bom, agora a gente está com uma novidade, porque antes a gente tinha um parcelamento de 3 vezes. E agora a gente está com uma novidade para os clientes, que é um parcelamento de até 5 vezes no cartão. É isso aí. Venha para a TACO, aqui no Montes Claros Shopping. 3214-1825